E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje quero trazer pra vocês algumas batalhas em que a gente é posto sobre pressão. Sabe quando o deck adversário coloca uma pressão monstruosa em cima? Pois bem, vai ser isso. O último nem tanto, galera. Aliás, dois acho que nem tanto, mas teve um que colocou uma pressão fabulosa em cima de mim. Eu vou passar as três últimas batalhas aqui do registro. Tenho certeza que vocês vão gostar porque foram boas batalhas, né? Primeiramente aqui contra essa Ice. Vamos lá. No princípio a gente não sabe do que se trata, né? Provavelmente sai ciclando o meu espírito. Aponte. Tá, jogou o mago dele. Já pensei, ou Ice Bowl ou Cemitério, né? Passou pela minha cabeça também o corredor, porque tem uns corredor com Mago de Gelo, mas... Ele já mostrou. Aqui veio, já falei, tô lidando com uma Ice. Bola de fogo, em X1, já tô andando na torre. Deixo a Ice Bowl com metade do Life. Como tá em X1 ele não consegue ciclar pra pôr outra, né? Eu posso passar mais tempo assim. Beleza. Olha a vantagem que eu fico no elixir. Tronco. Abosperto pra colocar arqueiras e tesla. Onde só recuo a Expo. Mais uma vez coloquei a bola de fogo. E aí? Ele tem a intenção de arrastar a partida até o dobro do elixir. Depois ficar recuando a Expo e jogando foguete na minha torre. Eu não posso deixar que ele faça isso. Eu preciso fazer pressão nele. 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 a rola de fogo e como ele avança essa tesla óbvio que eu pensei colocar esse outro lado beleza acaba de gastar tesla conectei olha o problema galera, olha o problema olhem o problema dano acertei lá a bola atrás pra poder pôr meu cavaleiro mais tranquilo beleza, uma expo de cada lado galera beleza 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 acho que ele fosse pôr mais alguma coisa ali, não pôs pressão com o cavaleiro conectei olha como ficou galera partida puxada né bora pra pra outra partida vocês vão ver a pressão que esse gigante real fez no final quando vira pra x2 né gigante real não, gigante elétrico, desculpem ciclo beleza fez a ativação da habilidade foi bem ruim ele tá sem o gigante elétrico na mão tava só com o canhãozinho ali querendo não ter acertado também o canhãozinho o espírito de gelo começa com uma vantagem muito boa vai ser ótimo pra mim olha só galera que apelação gigante elétrico 16 na ponte olha isso galera o cara acabou de virar a partida que apelação tá poderoso gigante elétrico minha nossa tá recheado meta beleza, levei a torre, mas aí que está vai entrar o dobro de elixir minha torre tá bem avariada e agora o bicho vai pegar tesla tentar ciclar por outra né sabia que ele teria relâmpago gigante de cada lado um relâmpago no ciclo o canhãozinho levou minha tesla praticamente tive que saber qual lado eu defenderia ali pra defender o bombardeiro e o cavaleiro dourado ao mesmo tempo né olha que aperto que eu tô passando lá em cima pro relâmpago não acertar né ainda bem que a expo resiste ao relâmpago ainda por algum tempo né olha a pressão olha a pressão que o cara exerceu sobre mim esse final minha nossa minha nossa aqui é um lava clone galera aqui é um lava clone galera tá carregando por conta da internet caiu desculpem por isso tá vocês sabem no canal do M que não tem corde não tem nada tudo na íntegra então beleza vamos ver se agora passa maravilha vamos lá começou com a mão sem lava óbvio que até aqui até então fazia a mínima ideia do que se tratava né tanto ciclo no meu deck o cavaleiro aproveitei o cavaleiro passando e já apliquei ali a já implantei a expo teve que pôr o cavaleiro ali tronquinho começou ótimo pra mim né aqui pra frente ele vai exercer uma pressão eu também vou mas o deck dele é pesado quando entra o dobro dele fica complicado fazer as defesas né o deck dele brilha bastante ele inicia um push eu também melhor defesa ao ataque fiz o baby dragon passar frente pra torre focar ele espírito pegou todos os morcegos defesa muito bem sucedida tesla pra acabar com os lava pups inibir o próximo ataque desculpem tá travando vocês devem tá percebendo cê de cavaleiro arqueirosas estão por ali também tesla tá posta vou esperar os morceguinhos se unirem pra jogar bola de fogo baby dragon acabou pegando minhas arqueiras foi muito ruim pra mim olha a pressão galera bola de fogo tentou dar três coroas né e foi isso foi mais ou menos assim trabalhando sob pressão espero que vocês tenham gostado do vídeo e aí as três batalhas as três últimas batalhas do registro à medida que você vai subindo as batalhas vão ficando realmente mais acirradas mais difíceis você acaba protagonizando batalhas muito boas é isso vou ficando por aqui quem gostou deixa o triple c e no próximo vídeo a gente se vê desejo que vocês todos fiquem bem que se cuidem e estejam todos com Deus é isso